Sempre que me deixa assim Pensando coisas Saio pela noite afora De procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber Por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga, por favor, por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro Que mudou em mim? Tira essa dúvida Do meu olhar Me diga, por favor, por Deus Que não me esqueceu Nosso grande amor Ainda não morreu Tira essa dúvida Do meu olhar Meu coração só quer chorar Ainda não morreu Dentro da cabeça O que mudou em mim O que mudou em mim? O que mudou em mim? Tira essa dúvida Do meu olhar Me diga, por favor, por Deus Que não me esqueceu O nosso grande amor Ainda não morreu Tira essa dúvida Tira essa dúvida Do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Eu pensei que o sonho nunca fosse acontecer De repente vejo em minha frente é você Jogando as estrelas nos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar E tanto que batia Quando viu você chegar Jogando as estrelas nos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria A paixão A paixão me pegou de jeito Seus seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria A paixão A paixão me pegou de jeito Ai coração Seu amor morando Seu amor morando no meu peito Ai coração A paixão me pegou de jeito Ai coração É o amor É o amor Eu sou sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Seu amor Quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor Perder o seu amor Perder o seu amor É o meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Eu sou frágil feito o fim Sou tão fácil de quebrar Se pisar em meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tiro O poder de um furacão Mas sou fraco e defeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor Perder o seu amor É o meu medo Meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto fraco É medo, seu amor, é meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Meus passos Minha vida tão mudada Tão confusa, machucada O meu mundo tão vazio sem você Os meus sonhos se perderam Noite adentro, madrugada E a saudade me apertando por você Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Estou perdido sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde o filho Eu também perdi você Pedaço de mim Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem E eu a chorar 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 Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Na metade do caminho Estou perdido sem coragem Pra seguir E você não vem Como o sol que perde o brilho Como o sol que perde o brilho Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde o brilho Eu também perdi você Pedaço de mim Mais uma vez Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem E eu a chorar 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 E eu a chorar 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 E eu a chorar 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 Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de cor minha provas Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Meu jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me abrigo a não querer Ficar sem seu prazer Não ir sem ter você Meu ponto de partida É você Meu vício, meu desejo É você Não pensa que eu te esqueça Pois luz nessa cabeça Em me soltar você Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz E te fazer feliz Você sabe de cor minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Meu jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me abrigo a não querer Me abrigo a não querer Me abrigo a não querer Ficar sem seu prazer Meu coração só faz louvuras Se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo E me vestir de outra maneira Vou me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Desses amores que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Amém Sem procurar palavras pra dizer Rasgue o verbo de uma vez Faça mal e vá embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida E te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida E te amando onde foi que eu errei Faço da noite criança da estrela E a esperança vai junto do ar E um cubo de plumas Meu peito que é como leito pra te reforçar Musco flores no infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco arrepio Um beijo de milírio parece que vou pra voar Quando seus braços me abertam Sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras Que lavam as pedras imóveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios Regatos e ribeirão Lava esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Música Música Faço da noite criança da estrela Pela esperança vai junto do ar Com o cubo de plumas Meu peito que é como leito pra te reforçar Musco flores no infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco arrepio Um beijo de milírio parece que vou proar Quando seus braços me aperta Sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras Que lavam as pedras imóveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios Os regatos de ribeirão Lava esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água nascente das terras que lavam as pedras imóveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios Os regatos em ribeirão Lava esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Na noite passada você me deu tudo Que tinha direito Me pegou de jeito cruel sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois corpos Matamos desejos Sem pensar que fosse nossa última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Estou só lembrança da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava No espelho do brilhete Que me revelava Desculpe querido Foi a última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Estou só lembrança da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava No espelho humilhete que me revelava Desculpe querido Foi a última vez Foi a última vez Vem cá meu tengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, 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 ai Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar polca e gaian Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Caramar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu tengo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, 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 ui Vem mais Vem cá meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tengo Vem cá meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tengo Ai, ui, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e remexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, venguinho Hum, vem Vem cá, meu tengo Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor, valeu Olha o nosso amor, valeu Desejo de verdade Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você Eu senti você Eu senti você Lua em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Da paixão Da paixão não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra sempre Seu homem Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quanto Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez Encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da só um bebe Passando por isso Passando por isso Ela fez Encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saiteira da solidão Coração, vem com roda Você abordou o meu mundo E mudou minha vida Veio não sei bem de onde Só sei que me fez amar Senti o perigo por perto Vi o futuro incerto Mesmo assim mergulhei de cabeça E deixei me levar Ai, eu não sei como pude Amar desse jeito Tudo de mim Tudo de mim eu lhe dei Em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor No meu peito Foi um erro lhe dar minha vida De mão beijada De mão beijada Suas histórias confusas Inconvincentes Inconvincentes Mostravam vestígios tão claros De uma decepção Eu devia ter posto em tempo Um freio nos meus sentimentos E enxergar Enxergar que eu estava Por fora do seu coração Ai, eu não sei como pude Amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei Em troca de nada Só mesmo eu sei como dói Essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida De mão beijada Ai, eu não sei como pude Amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei Em troca de nada Só mesmo eu sei como dói Essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida De mão beijada Ai, eu não sei como pude Amar desse jeito Todas as eras vivemos numa grande selva de pedra Sinal vermelho Pai, nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não Sabemos de nada Violência Violência Cada momento Cada momento Cada momento Se ouve um grito Por favor Não me mate Cada palavra que diz Salta fogo do nariz Inspirando maldade Só pensamos em guerras Só pensamos em guerras Somos eras Vivemos numa grande selva de pedra Sinal vermelho Sinal vermelho Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não Sabemos de nada